What's up? Eu vou falar pra vocês, os itens da temporada anterior foram todos removidos aqui do baú Pra quem viu, eu tava com esse baú cheio Não vou comentar aí nisso sobre esse vídeo Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam sobre isso, tudo bem? Então é o seguinte, já vamos clicar aqui pra ver as novas missões que tem aqui, beleza? Depósito Caixa de membro Este tipo de caixa pode conter todos os itens essenciais para a vida de um motoqueiro comum E um pouco mais, beleza? Deixa eu clicar em comprar Não tem, só conseguindo lá nas missões, beleza? Tarefas aí novas Tirei 10 caixas da prisão, a gente já vai lá também Vamos ver, mate 20 invasores Parece bem, mate a lacrimosa no hotel Bem fácil, este aqui tá bem fácil Dois turos infectados, casa mata Troque um projeto no especialista A caramba tava cheia de projeto, mas tudo bem Este aqui eu já vou comprar o passe premium também Pra ver aí as coisas que libera Segunda semana, recompensa Vamos ver as recompensas aqui Essa moto, show de bola Moto guerreiro de ferro, hein? Parece bacana, hein? Parece bacana Vamos ver como é que ela funciona As tintas que ela pede Já vou comprar ela já Vamos ver o passe, vamos ver os itens que veio nele Sempre os itens de sempre Tá? Não mudou muita coisa Polímeros, só 5 polímeros É... 10 Um... 15 15 polímeros no total E tem aqui uma nova, deixa eu ver Uma nova mochila de ferro velho Beleza, show de bola Uma nova roupa ali, também muito louca essa roupa aqui Eu acho que é isso, hein? Deixa eu ver se eu passei aqui Tem outra moto aqui Modelo fazendeiro Tá... é... é... Vamos adquirir ela também, beleza? Último prêmio veio uma minigun Nossa, que legal, hein, mano? Tá bem legal mesmo, né? Vamos ver Então eu vou adquirir o passe aqui Deixa eu já comprar ele logo Pera aí Seja premium Vou pegar esse de 15 aqui, beleza? Olá, sucesso Já peguei aqui Pera aí, pera aí Vamos pegar tudo aqui Mais 200 moedas aí Pra coleção Pera aí, que sai daqui Show de bola Deixa eu já pegar aqui já os itens que vêm nas mensagens Cadê? Aqui, beleza Eu já fiz uma limpa aqui nas minhas mensagens Estava cheio de coisa Deixa eu ver tudo por aqui 400 moedas agora E vamos ver o que precisa pra estar Construindo esta moto aqui, beleza? Cadê? Vamos lá, vamos lá, rápido E o negócio é o seguinte Já me invadiram aqui também Só que eu acabei deixando só o bilhete vermelho Não coloquei os itens pra... É... pra duplicar ali Vamos ver se duplicou o bilhete vermelho, né? Se duplicou o bilhete O bilhete vermelho é porque tá funcionando ainda Deixa eu ver Preta... beleza, vamos lá Esse daí? Preta, amarela e vermelha, né? Então deixa eu... Vou pegar essas tintas aqui Hum... cadê as pretas? Eu acho que estão aqui, hein? 20 pretas Eu já tenho que pegar... Minha tinta preta já tá indo pro Beleléu, hein, mano? É... 30 amarela 20 vermelha, né? Então vamos lá Repintar essa moto pra gente poder tá saindo no mapa E vendo lá o evento Vou ver... Opa, não é que não Beleza, deixa eu tirar pra procurar ela aqui, ó Guerreiro de ferro Repintar Eita, pega O negócio parece um modelo de ferro velho mesmo, hein? Vamos colocar aqui já pra... Lavar Vamos ver se vai dar mais alguma diferença É... Ficou bem louca Deixa eu colocar já aqui, ó Caramba, ele é enorme, hein, mano? Eita, pega, mano Olha isso Mas, rapaz Mano, muito louca, hein? Muito louca Solta fogo, mano Então vamos fazer o seguinte Eu vou sair lá no mapa, lá, já Pra gente poder tá indo lá no evento novo Caramba, muito louca, hein? Vamos sair aqui E olha a base aqui que já apareceu, tá, galera? Essa base aqui É repetida Pelo que eu já vi, eu já invadi ela É... Então vai... Depois eu vou testar aí pra ver se tá funcionando o bug da... É... Da multiplicação E já apareceu aqui o novo mapa Prisão, beleza, galera? Então já vamos lá É... Pra poder tá invadindo esse local aqui Pra ver como é que funciona, beleza? Deixa eu ver aqui os itens Eu acho que é isso mesmo Que precisa Vamos lá, vamos lá E parece que não apareceu nem mais o mapa por enquanto, né? Então vamos fazer a invasão desse daqui Chegamos aqui no mapa prisão, galera Vamos dar uma olhada por aqui Vamos dar uma olhada por aqui Pra ver se tem alguma coisa É, pra cá não tem nada Pera aí É, aqui dá pra abrir Bloqueado Beleza Vamos dar uma analisada Aqui também Bloqueado Então a única entrada é pra cá, né? Deixa eu já pegar essa moto aqui, ó Caceta! Essa moto aqui é o bicho, hein? Olha Mas, rapaz Eu matei aqui Eu acredito que seja aqui, né? Que a gente precisa tá entrando Tem nada pra cá Ahn... Tá muito sinistro Tem nada? Pera aí Tem uns invasores ali, hein? Opa! Pessoal, tem mais um batedor aqui Que que é isso? Não dá pra se mexer Não... Ixi Tomei só uma porrada só Ei, você tá bem? Ixi, foi um preso aqui, galera Eu posso abrir a cela Mas você vai ter que distrair do guarda Fique longe da porta Que eu vou chamá-lo Tá, beleza então, né? Rápido, tem um... Rápido, aqui tem um homem ferido Ah! Já era, mano Já matei ele mesmo? Essa parte já era Vamos dar o fora daqui Antes que eles... Não deu tempo de ler Vocês leem aí Sai correndo Beleza O Billy deve... Eita! Pega, mano Olha lá o negócio Cortador de aço ali, ó Será que a gente vai conseguir Usar esse cortador de aço aí? Eu tô bem no estilo aqui também, ó Estilo motoqueiro Parece que não tá... Tá morrendo de tédio Pronto, vamos vazar daqui Então, beleza Pegaram a moto ali E foram embora E você vai ficar aí paradão? Nós vamos roubar o lugar Venha o nosso acampamento Vamos te contar tudo Eita, foi meio difícil Pra sair com a moto ali, hein? Então é o seguinte É... Beleza Caramba, eu trouxe a moto aqui pra baixo Eles não podem ver a gente, né? Estão tudo ali Então eu vou pegar a moto aqui E vamos embora lá pro acampamento Lá dos caras, né? Essa moto é muito louca, hein? Vamos lá E beleza Já apareceu aqui Vento Antes de partir Um dos motoqueiros me contou Sobre seu plano Derrubar a prisão A gente tem que visitar O acampamento deles Para saber mais detalhes Então já 24 dias aqui, ó Vamos ver Beleza? Base dos motoqueiros Então vamos lá E galera Se você tá querendo ganhar dinheiro em casa Nessa quarentena Eu vou deixar o link aí Do aplicativo do Tik Tok Beleza? Vocês baixam aí Coloca o meu código aí Eu ganho dois contos E você ganha um e pouco Beleza? Então dá pra ganhar o dinheiro aí Vai tá na descrição aí Depois eu explico melhor pra vocês Como é que funciona E chegamos aqui no acampamento Aí está você Venha, eu vou te mostrar Pera aí, beleza? Coloca um cofre aqui Beleza? Vamos ver aqui A gente anota tudo o que é necessário Para a preparação e operação Neste quadro Seleciona uma opção de roubo Agressivo Vamos entrar rápido E fazendo barulho Exploda os portões principais da prisão E abra caminho até o almoxerifado Eliminando os perigos que aparecem A força bruta É um aliado com o qual podemos contar E furtivo Vamos agir em silêncio Entraremos na prisão pelo esgoto Depois vamos até o almoxerifado Disfarçados de invasores Se tudo correr bem Sairemos antes De o alarme Desparar, hein? Então é isso Beleza, galera? É, vamos ver o que ele tem mais Pra falar aqui Ajuda a gente Vai receber Pets do novo clube De motoqueiro Você Pera, pera Falou Tá, a gente vai ganhar Uma coisinha ali Vamos continuar seguindo ele Que ele vai falando as coisas aí Johnny Johnny D Johnny D Esse é o nosso estoquista Ele pode trocar seus pets por itens Do nosso depósito Conversar Ah, é aquele Aquele item lá que a gente viu no começo E aqui estão os nossos profissionais Pode acreditar Vale muito a pena pagar pela ajuda deles na operação Bom, era isso Agora é tudo com você Fique à vontade Então vamos conversar aqui Johnny D O meu carro pode levar muitas caixas Vou te ajudar com o carregamento 200 moedas Pode colocar 7 caixas dentro do carro Além disso Vai receber tempo adicional para o roubo Mais 200 moedas, mano Tá 125 Foguete Quer que eu mande esses invasores para o inferno É só pedir Os foguetes disparados por um helicóptero eliminam 99% do inimigo no pátio da prisão Caramba, hein, mano E esse daqui? Bill Eu tenho um cortador de metal e você tem moedas Se me pagar Vou trabalhar com você 50 moedas Você pode usar o cortador de metal para entrar na parte bloqueada do almoço lifado E tirar ainda mais caixas Caramba, então Essa daqui eu vou te falar, hein Tá bem, é É Só para aqueles que colocam dinheiro no jogo, né Pelo que eu tô vendo aqui Bem aqui Não tem nada para a gente conversar Aqui também não Deixa eu ver Tá o cara sentado aqui Então essas são as primeiras impressões aqui do evento Beleza? Essa caixa aqui também não dá para a gente fazer nada Aqui é o local Beleza? Então é isso Beleza, galera? Eu vou finalizar o vídeo por aqui Vou gravar um vídeo indo lá no prisão Mostrando para vocês como é que é Vou ver como é que funciona Vou sair no mapa aqui para ver se Se apareceu mais alguma coisa Beleza? Então deixa aí seu comentário no vídeo Se inscreva no canal se chegou através desse vídeo aqui E baixa aí o aplicativo do TikTok, tá? Coloca o meu código aí para você poder estar ganhando dinheiro aí Beleza? E eu te espero no próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.